A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia ainda não foi oficialmente comunicada pela Anvisa, mas já suspendeu a vacinação de grávidas com ou sem comorbidades com a vacina AstraZeneca. A mudança aconteceu depois que uma mulher grávida morreu no Rio de Janeiro após ser vacinada com a AstraZeneca. Mediante um possível caso que está sendo investigado, se a gente tem a possibilidade, é recomendado que não faça a vacina AstraZeneca, lembrando que nenhuma delas tem recomendação expressa na bula. Então a gente não está discutindo só uma, são todas. Acho que é importante ressaltar que é uma doença nova, que estão sendo feitos os estudos para que se embase esse tipo de tomada de decisão. A partir desta terça-feira, as mulheres grávidas só poderão receber a vacina da Pfizer ou Coronavac. Aqui em Goiânia, para se vacinar, é preciso fazer um agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a vacinação deve seguir o que diz a bula do imunizante, que atualmente não recomenda o uso em grávidas sem a orientação médica. Aquelas que já se vacinaram podem conversar com o profissional que faz o acompanhamento da gestação. Grávidas que tiveram qualquer sintoma após a vacinação com a AstraZeneca devem comunicar à Secretaria Municipal de Saúde. As gestantes que tomaram Astra verificam se tem alguma reação e precisamos lembrar que se tratou de um caso específico e pontual que está sendo feito o acompanhamento. Mas todos precisam notificar qualquer tipo de reação pós-vacina.